Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. 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 Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, Dicião, cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. 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 Senhor e feliz, feliz aquele que te respeita, feliz aquele que te ama, feliz aquele que te busca. Feliz, Senhor. E o que é a felicidade pra nós? O que é a felicidade pra você? Você sabe o que é a felicidade? Você é feliz. Hoje, como você está? A sua felicidade está condicionada aos seus bens, ao que você busca, aos seus sonhos, aos seus planos. E quando você chega lá, conquista algo. De repente aquilo passa e você quer algo mais. E nunca está saciado. O que é a felicidade pra você? Deus nos mostra a felicidade. Deus é a nossa felicidade. Feliz é aquele que busca o Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor. Feliz é aquele que quer agradar o Senhor. Feliz é aquele que quer fazer a vontade de Deus. E Deus não nos tira nada. Deus nos dá tudo. Ele só vai permitir que você não tenha algo se não for pro seu bem. E mesmo nos sofrimentos e nas alegrias, a permissão de Deus é amor. E por isso nós cantamos a felicidade do Senhor. Felizes todos que respeitam o 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 Senhor.